Boa tarde, gente. Eu vim gravar esse vídeo porque foi ontem, acho que foi ontem, né, que eu tirei uma foto, né, com a bolsa da Chanel e, assim, perto da bolsa da Chanel, né, e com um óculos meu, né, aí, e a minha sandália da Bela Máfia, que tá meia sujinha que eu usei, porque ela, de cachecor embaixo, né, aí ela ficou meio sujinha, né, aí eu tirei uma foto, a pessoa entrou e escreveu assim, ah, essa sandália suja de barra, não sei o que, pá, aí eu comecei a escrever um monte de coisa, mandei tomar no cu, mandei se foder mesmo, entendeu, porque eu já tô cansada de saco cheio, e com um fake falso, né, aí, aí, tipo, quando eu comecei a ofender, porque me ofendeu, né, aí começou, aí eu falei, vou ofender também e vou ver o que essa pessoa vai escrever e vou bloquear, aí eu falei, o que eu fiz, bloqueei, não, esperei ela escrever primeiro, né, algumas coisas, né, e ver o que eu tinha escrevido pra ela, né, só que eu não sei se essa pessoa é um homem ou é uma mulher, eu não sei, entendeu, aí começou a escrever um monte de coisa, coisa, ah, que eu não sei o que, é, faz um vídeo sua mandada e me chama igual você faz esculachando os outros, não, eu não faço vídeo esculachando os outros, eu não sou obrigada os outros a entrar no meu facebook e escrever um monte de idiotice, me chamando de um monte de coisa, entendeu, e ficar na minha, porque ali é meu facebook, entendeu, não, não sou dona do face, né, mas é o meu facebook, né, mas aí, essa pessoa, ela quer aparecer, ela quer ibope, né, só que eu falei, eu não vou te dar ibope, seu lixo, agora eu não sei se essa corna é uma mulher ou é um corno ou é um chifrudo, entendeu, ou uma chifruda, né, porque, sinceramente, eu vou fazer vídeo mesmo esculachando, foda-se, entendeu, porque, se eu, ah, escreveu, ah, porque a sua bolsa, seu o que, quer se aparecer com esse óculos, você é breve ou você é isso, você é gorda, foda-se, eu não tô nem aí, eu não tô nem fazendo vídeo, por causa que me chamou de gorda, de magra, de feia, de bonita, eu só vim fazer esse vídeo, sabe por quê? Porque eu não devo nada pra ninguém, eu corro atrás das minhas coisas, entendeu, eu não peço nada pra ninguém, eu só dependo de mim e de Deus, entendeu, tenho a minha escorreria, não dependo de filho da puta, nem de piranha, nem de galinha, pra nada, eu compro as minhas coisas, pode ser do brechó, pode ser da loja, eu tô usando, foda-se, não gostou, enfia o dedo dentro do cu e rasga, não gosta de mim, pega o dedo e enfia dentro do cu, entendeu, aí, ah, faz o vídeo me desafiando, não, eu não vou fazer o vídeo te desafiando, não, entendeu, porque eu não vou te dar ibope, não é desafiando, eu te esculachando mesmo, tá entendendo, só que veio com nome falso, não adianta a gente escrever, ah, não, tá com fake e falso, que apareceu vários, e uma, eu não tenho só uma bolsa não, meu amor, eu tenho várias aqui, ó, tenho essa, tenho essa, tenho essa daqui, entendeu, que pode ser o que for, falsa da feirinha, eu estou usando, porque eu não sou rica, eu sou pobre, moro numa favela, entendeu, que mesmo se fosse da zona sul, eu ia usar do brechó da feirinha, foda-se, aqui, essa daqui também, peraí, que uma caiu aqui, tenho essa daqui também, entendeu, tenho essa daqui também, tenho essa daqui também, tenho essa daqui também, que é original, entendeu, é da Bill, tá aqui, ó, original, original, as outras, eu não sei, não tem marca, né, só que tem mais marca, é essa da Bill e da Chanel aí, tenho essa daqui também, tenho essa daqui também, entendeu, então, como pobre, eu tenho as minhas coisas, entendeu, agora, se você ver uma foto minha, com uma bolsa, ah, essa bolsa da feirinha, foi comprada na feirinha, e o que que tem que é da feirinha? Eu compro da feirinha, eu uso da feirinha, eu uso da loja, eu uso da onde eu quiser, entendeu, e tem mais uma, eu não sei nem se essa bolsa aqui é da feirinha, porque eu não comprei ela na feirinha, tá até escrito Chanel aqui, ó, eu não sei se ela é original, se ela é falsa, porque eu comprei na mão de um menino, entendeu, não comprei na feirinha, agora, quem é você, vai ficar entrando, aí, escrevendo um monte de bobeira, entendeu, querendo me desafiar, vai tomar no olho do teu cu, vai se fuder, porra, tá revoltada, tá revoltada, porque eu não sei se é homem ou se é mulher, eu não vou ficar pagando de palhaça no Facebook, escrevendo coisa, debatendo de bobeira, porque você não bota a cara, aí, ah, não, bota, bota a sua cara primeiro, a minha cara já tá há muito tempo, filho, eu tiro foto de biquíni, tiro foto de calcinha, entendeu, eu tiro foto do que eu quiser, entendeu, e eu não dependo de você pra nada, agora, se eu tô usando, se eu sou brega, se as minhas coisas são brega, se as minhas roupas são brega, foda-se, se é brega, vai tomar no cu, porra, entendeu, toma vergonha na sua cara, vocês que ficam aí, no celular, escrevendo coisa dos outros, porra, vai se fuder, caralho, não tem o que fazer, não, eu tenho o que fazer, vai tomar no cu, agora, quem quiser defender essas pessoas, defende, pode falar o que quiser de mim, aí, porque eu vou deixar bem claro, eu tô fazendo esse vídeo pra pessoa que fica me esculachando, falando mal de mim, tá entendendo, eu não tô falando pras pessoas de boa, que gostam de mim, pras pessoas que, sabe, que tem carinho por mim, não tô, porque sempre se levanta, vocês não vê, falando mal de mim, não, vocês são cegos, vocês que defendem, entendeu, uso da feirinha, uso do brechó, não gostou, tá incomodado, foda-se, não gostou, vai se fuder, não gostou, vai tomar no cu, não gostou, enfia o dedo do cu e rasga, aí, me falar que você tá gorda, quem tá comendo aqui não tá reclamando, meu amor, não tá reclamando, e a minha buceta também tá gorda também, a minha xereca tá gorda também, porra, entendeu, aí eu fico, e, amor, eu não queria nem fazer vídeo, eu tô muito bem da minha vida, tá entendendo, graças a Deus, eu não tô revoltada, agora, essa pessoa que entrou aí, e veio falar da minha bolsa, que é da feirinha, tá revoltada, deve ser um chifre que levou, deve estar sofrendo, porque eu tô muito bem, entendeu, agora, se não gostou, foda-se, não gostou da minha bolsa, não, foda-se, não gosta de mim, não, enfio dentro do cu e rasga, entendeu, e tem mais, depois, agora não, vou mostrar a minha roupa que eu tenho aqui, agora, não, mas eu vou mostrar da feirinha, do brechó, da loja, da onde eu quiser, entendeu, porque eu aprendi uma coisa, a palavra de Deus diz que eu posso tudo naquele que me fortalece, isso eu tenho, porque eu tô atrás das minhas coisas, eu não fico com o meu cu sentado no meu sofá, só dependendo de ninguém, não, tá bom, agora, se não gosta de mim, vai tomar no cu, porra, eu, hein, tantas mulheres aí, glamourosa, unha feita, isso e aquilo, vem falar logo de mim, uma, eu não nasci com unha feita, eu não nasci com sobrancelha feita, ninguém nasceu, entendeu, e eu uso o que eu quiser, se eu sou brega, foda-se, deixa eu com a minha breguice, porra, fica se incomodando e fica me desafiando, eu te dizer, eu podia fazer esse desafio se você botasse a tua carinha, mostrasse as tuas coisas de luxo, entendeu, porque a minha é da feirinha mesmo, do brechó mesmo, da loja mesmo, porque não sou rica, moro na favela, entendeu, e mesmo se eu fosse rica também, se eu pudesse comprar no brechó, na feirinha, eu compraria, sabe por quê, porque quando eu morrer, eu não vou levar nada de luxo, meu amor, vai ficar tudo aí, vai ficar carro, vai ficar bolsa, vai, tudo vai ficar aí, entendeu, então não gostou não, da minha bolsa da Chanel, eu não sei, meu amor, se é original, se é falsa, só que quando eu botei essa pessoa e o óculos, essa pessoa aí, nossa, se revelou, que inveja é essa, vai trabalhar, vai se cuidar, toma vergonha na tua cara, fica pegando o telefone pra falar mal dos outros, entendeu, e se vocês quiserem, vocês compartilhem esse vídeo aí, ó, pra pessoa que fica falando mal de vocês, que compra na feirinha, que compra na... O importante é a capacidade, meu amor, não é da onde vem, não é da onde sai, entendeu, porque capacidade, muita gente não tem, mas pra falar dos outros, tem um montão, entendeu, então boa tarde, beijo para meus fãs, para quem gosta de mim, entendeu, beijo, amo todo mundo que faz comentário bom, agradeço, muito obrigado e tchau.